Como que é nesse momento? Como é que é um infoprodutor na hora que está nesse lançamento? Como é que está a tua rotina? Como é que está a tua vida nesse momento? Olha, é adrenalina total, né? Não sei se você já passou por um lançamento digital como especialista, mas é realmente um desafio. Há um ano, mais ou menos, eu topei viver isso, né? Experimentar viver os lançamentos digitais, trabalhar dessa forma, porque eu sempre trabalhei presencialmente, como apresentadora, como jornalista, como atriz, e fazer essa, migrar realmente tudo o que eu sei fazer para o digital, é uma experiência nova. Conhecer das estratégias que é o lançamento digital, que acaba sendo uma estratégia específica, para mim está sendo muito inovadora, estou adorando. Tem a parte ruim, tem a parte boa, como tudo na vida, a parte estressante, mas ao mesmo tempo que tem essa parte estressante, eu sempre olho e vejo, nossa, o que é isso que estou fazendo? É algo muito avançado, né? Não é qualquer pessoa que sabe fazer uma coisa dessa. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar migrando o meu trabalho para o digital, e neste lançamento agora, no caso, que está acontecendo nesse momento, eu estou com uma equipe comigo. Só que demorou aí um ano, como eu disse, né? Para eu conseguir ter uma coprodução, então eu também fico muito feliz em dizer que eu fiz cinco lançamentos sozinha. Caramba! Cinco lançamentos é coisa, hein? Aprendendo do zero, né? Porque eu nunca soube sobre marketing digital, sempre. Enfim, comecei a estudar do zero. Sou jornalista, muita coisa diferente. Inclusive, Rafa, o jornalismo me atrapalhou em muitos momentos em fazer marketing. É estranho falar isso, mas é verdade. Posso até me aprofundar mais disso. Eu quero, eu quero saber. Mas é isso, né? Resumindo aí a minha trajetória, Rafa, um ano aí, vai bater mais ou menos um ano, de estudo, que eu entrei para valer de cabeça no marketing digital para estudar a estratégia de lançamento, estruturar produtos do zero. Aí veio imersão, curso online, mentoria, mentoria em grupo e tudo mais. Dentro de um ano. Eu sou uma pessoa acelerada. E você, dentro desse um ano, você falou que fez... Recorrência perpétua. Você já fez cinco lançamentos sozinha, dentro de um ano. E agora você está fazendo o teu primeiro lançamento com a equipe. Graças a já. Quais são as diferenças, Isa, entre... Que você está vendo, assim, entre fazer sozinha... E meio que na desbravada. E agora ter uma equipe, assim. O que mudou para você? Rafa, primeiramente, não me arrependo de ter feito as cinco lançamentos sozinha, porque eu aprendi muita coisa... Você jogou nas onze ali, né? Estava fazendo sozinha. Era copywriter, criativo... Exatamente. Aprendendo na raça mesmo, assim. Fazendo. Na prática. Então, assim, não me arrependo de ter feito. Apesar de você não ter perguntado exatamente isso. Mas é muito bom ter uma equipe comigo. São mais braços, né? Para crescer agora. Alcançar mais pessoas. De uma forma mais profissional. Eu faço questão de ser profissional. Em tudo que eu faço, assim. Eu tenho um padrão, assim, de qualidade do meu trabalho, sabe? Ter mais pessoas comigo me possibilita isso. Agora, eu tenho uma noção de todas as etapas. E isso é muito bom. Porque eu sou uma pessoa de praxe, já que eu quero saber, né? Aquele meu lado jornalista. Eu quero saber um pouco de tudo. Sou curiosa. Ao mesmo tempo, eu quero ter um controle mínimo. Então, entender um pouquinho de cada etapa faz toda a diferença para mim. E eu recomendo para você que vai fazer o seu primeiro lançamento. Que está começando. Que você faça, de repente, sozinho. Tenha essa experiência. Para aprender mesmo, sabe? E acho que tem essa fase de você delegar. Começar a delegar. Porque para saber delegar também, tem que saber delegar. É isso que eu ia perguntar aqui. Eu vejo muita gente que às vezes vai fazer. E já quer fazer um lançamento com equipe. Ou todo estruturado. E a pessoa, ela se vê, em alguns casos, ou delegando mal. Porque não tem noção do que esperar, né? Olha, eu vou fazer um criativo. E a pessoa acha que é instantâneo. E fica cobrando excessivamente a equipe. E tem casos também onde a pessoa acaba sendo passada para trás. Porque não tem noção de como as coisas funcionam. E a equipe ali, às vezes, não contrata uma equipe muito profissional. E ela não conhece da natureza do negócio. E fica com uma expectativa fora da realidade. O fato de você ter feito todas as etapas de lançamento. Não só uma vez, mas acho que cinco. Se não se bastou em uma. Eu vou repetir isso cinco vezes aqui. Hoje te coloca, então, numa posição onde você consegue delegar com mais consciência das missões. E conseguindo dialogar com a tua equipe, né? Isso deve ter ajudado bastante. Ou tem ajudado bastante no teu relacionamento e gestão da equipe. É fato isso? Com certeza, né? A gente estava conversando. Ontem, à noite, eu recebi a ligação do meu coprodutor. Me dando um parecer da captação. Do preço do lead. Ele falou, Isa, o que a gente faz? Vamos por aqui? Vamos por ali? Essas são as opções? Imagina se ele está falando outra língua para mim. Ia ser, com certeza, complicado. Por isso que eu acho, Rafa, que para crescer, uma empresa crescer, um profissional que é autônomo e tudo mais, ele expandir. Ele precisa começar pequeno. Ele precisa entender que é assim que se começa. Sabe? Porque isso, às vezes, vai muito para o ego da pessoa. Está tudo bem começar pequeno. Você vê, eu aprendi isso conforme eu fui estudando o marketing. A gente vai aprendendo sobre empreendedorismo, empreendedorismo digital. Empresas que crescem, de repente, muito rápido. Às vezes, elas não conseguem sustentar e quebram. Certo? Ou você perde da sua essência. Perde, sabe? Até do porquê do seu negócio existir. E isso é uma coisa que eu quero manter no meu trabalho. Sabe? Eu tenho um porquê muito forte com o meu trabalho. Com a comunicação. Com a arte, de certa forma. E com a educação. Porque, no final das contas, eu estou empreendendo com a educação. A levar informação e educação para as pessoas. Que é se comunicar. E, conforme, Rafa, eu fui mentorando, dando aulas. Tendo acesso a pessoas de todo o Brasil. Com, assim, classes sociais diferentes. Níveis educacionais diferentes. Eu vi que o buraco é muito mais embaixo. Sabe? Trazer comunicação para essas pessoas. É um... Virou um propósito. Virou uma coisa muito séria. Uma coisa que eu percebi a mudança. Que eu posso falar durante o nosso episódio. Mudanças que eu já causei na vida de pessoas. Porque a comunicação, ela envolve muito mais do que vocês imaginam. Assim, não é... Ah, eu não sei vender. Ok. É algo muito pontual. Quando tu trabalha a sua comunicação. Você vê transformações na sua vida. No geral. Sabe? Não. 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 Não.